Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para continuar o tratamento de um tumor no cólon. O boletim médico diz que o rei do futebol, em outubro, que completou 81 anos, tem um quadro de saúde estável. A previsão é de que ele tenha alta nos próximos dias.